Interrompemos a programação deste cinema para um comunicado muito importante. Um dos políticos mais populares do Brasil. Aí, gente! Estamos no segundo turno! No caminho certo para a vitória. Cadê a camisa amassada de campanha dele? Alguém prepara a família? Dona Isabel, as crianças, todo mundo. Eu quero um Brasil melhor. Até que um dia... É sobre a sua avó. João, segue mais perto. Mais. Seja um homem honesto, João. Eu vou para Brasília. Se eu for honesto, lá eu vou me sentir muito sozinho. Bom dia, família! Como é que eu estou, amor? Gorda! Pelancuda! Ele parou de mentir. Tudo bem, deputado? Pia fome forte, hein? João, estamos chegando ao Congresso. Quase nunca venho. O senhor está envolvido no escândalo da pesadinha? Para cá! O que é isso? Leandro Rassum. Leandro, você pensa quando? Depois das eleições. Eu vou te matar! Aleluia, irmão, deputado João Ernesto. Só uma pergunta. Isso é uma manifestação de satanás? Não, não! Eu nunca vi político recusar dinheiro. O candidato honesto. Eu quero ver você falar na minha cara. Que eu estou brega, gorda. Acredite se puder. Eu estou acostumado com as criaturas das trevas. Ah, o demônio. Não, o senador. Mas você me prometeu uma exclusiva. Eu prometi, mas não hoje. Não, não era esse o combinado. Era sim, senhora. O que está começando aqui? Já. Revista, revista. Isso! Eu não sabia. Você não consegue mentir mesmo. Dos mesmos criadores de Até que a Sorte nos separe. Um e dois. Vossa Excelência é um ladrão e eu concordo. O candidato honesto. Parece que eu estou tendo um negócio de crise de consciência. Ô, João, político não tem isso não, João. O que é crise? Não, consciência. Dois de outubro nos cinemas. Dois de outubro nos cinemas.